Bom dia galera, estou de volta aí Mostrar aqui a continuação da serra que eu estou fazendo Já fiz a instalação do motor aí, está no local Mostrar aqui a parte de transmissão Já está instalado já Vai fazer a parte agora da A parte de partir para a roda A ligação entre o Avião aqui, eu tive que fazer um adaptador aqui Porque muita gente ouvia e coloca o motor aqui em cima Nessa parte de cima Só que fica muito alto, fica esquisito Eu optei em colocar o motor na lateral ali E fiz esse adaptador aqui, está vendo? Esse adaptador aqui, que eu transfiro A corrente daqui para a coroa Só que o motor fique mais baixo Tem mais espaço para subir aqui Para subir nos trilhos aí E é isso aí Terminando de fazer aqui Posso instalar aqui a corrente da parte traseira agora Como vocês podem ver aí Está tudo certinho aqui Está alinhadinho Agora eu vou fazer a instalação da segunda corrente aqui Que vai pegar do pião para a coroa da roda lá A serra está tudo ok já Toda alinhada Pode ver que aí está alinhadinho Vou dar aqui para vocês verem aí Ó É, tudo bom aí Isso aí, ó Bacana Pessoas rondonas ali É isso aí Depois eu mostro para vocês aí Com Deus aí Deus abençoe a todos Até a próxima Isso aí Amém E aí É